Olá, eu me chamo Leona Aquino, sou enfermeira pela Universidade do Estado do Pará e irei apresentar o meu trabalho sobre abordagem clínica e intervenções de enfermagem em caso de hemorragia subaracnoide, um estudo de caso. Realizei esse trabalho juntamente com o acadêmico Leone Aquino. A hemorragia subaracnoide é uma condição neológica grave que ocorre quando há um ensangramento no espaço subaracnoide, que é localizado entre as venílias. É frequentemente causada pela ruptura de um aneurismo cerebral, que pode vir devido à dilatação da artéria intracraniana ou também de malformações arteriovenosas, trauma de cabeça, assim também como o uso de medicações ou de infecções. A hemorragia subaracnoide é considerada uma emergência médica devido à gravidade das consequências que podem acarretar. Os principais sintomas dessa hemorragia incluem dor de cabeça intensa e súbita, vômitos, fraqueza na nuca, confusão, perda de consciência e convulsões. O sangramento no espaço subaracnoide pode comprimir o tecido cerebral, causando danos neurais e que podem levar a complicações graves, como déficits neurológicos, paralisia, em alguns casos até mesmo a morte. Por isso é importante que seja feito um diagnóstico e um tratamento precoce para o manejo dessa hemorragia subaracnoide. Além de que também são realizados exames de imagem e em alguns casos também é realizada intervenções cirúrgicas para reparar os danos causados pelo aneurisma e também para reduzir a pressão intracraniana. Nesse sentido, a enfermagem desempenha um papel muito importante dentro da equipe multidisciplinar no tratamento do paciente pós-hemorragia subaracnoide devido à complexidade e gravidade dessa condição, através do seu olhar clínico e também da sistematização da assistência de enfermagem, onde busca a melhoria do quadro do paciente, um conforto durante o seu tratamento e também reduz os riscos de complicação. O objetivo do estudo é aprofundar a compreensão dessa condição, avaliar o tratamento e os cuidados prestados que podem aprimorar a prática clínica e o atendimento ao paciente com hemorragia subaracnoide. Trata-se de um estudo descritivo com uma abordagem qualitativa que utilizou um estudo de caso único. A experiência ocorreu durante o estágio supervisionado de enfermagem em clínica médica em um hospital público no Pará, em outubro de 2023. Durante o estágio supervisionado, o docente supervisor orientou que cada acadêmico escolhesse um paciente de média ou de alta complexidade para que pudesse estudar a patologia, os cuidados de enfermagem e que pudessem ser discutidos no final do estágio supervisionado. A escolha para esse caso foi devido ao interesse em sua trajetória clínica e o nível de complexidade da paciente. A coleta de dados foi realizada através da anamnese familiar, uma vez que a paciente se encontrava incapaz de responder às perguntas por estar em estado inconsciente. Foram também realizadas buscas em prontuários para obter o máximo de informações relevantes para o caso. Essa coleta de dados durou um total de três dias e no final do estágio supervisionado foi apresentado os achados. Trata-se de uma paciente de 53 anos do sexo feminino caucasiana de nacionalidade brasileira. Na noite do dia 11 de outubro de 2023, o paciente apresentou um rebaixamento no nível de consciência associado a uma liberação estricteriana. Houve perda de consciência, sonolência e após o coma. Foi encontrada desacordada no chão do banheiro de sua residência. Foi atendida em emergência hipertensiva em município de origem e transferida ao Hospital Regional de Itaituba, Pará. Sendo diagnosticada com hemorragia subarapinóide. Foi realizada uma angiografia no dia 24 de outubro de 2023, onde foi evidenciado aneurisma em artéria comunicante posterior à direita. Dia 29 de outubro de 2023, foi realizada a clipagem do aneurisma não roto com sangramento intracraniano de causa hipertensiva. Com antecedentes pessoais conhecidos, ela apresenta hipertensão, cirurgias anteriores de bariátrica, hipoaspiração e nefrolitismo. Após, durante o estágio, foi possível observar pela equipe visitas multiprofissionais, banho no leito com frequentes trocas de fralda, pois a paciente estava com diarreia devido à dieta. Também foi observado alimentação enteral, troca de curativos e administração de medicação. Após a análise do quadro da paciente, foi possível elencar alguns diagnósticos de enfermagem baseado nas evidências encontradas, sendo eles integridade da pele prejudicada relacionada à lesão por pressão estágio 3, risco de volume de líquidos deficientes evidenciado por diarreia, eliminação urinária prejudicada. Após isso, foi possível elencar alguns cuidados, como realizar a cobertura adequada ao tipo de lesão conforme a prescrição, observar perda de líquidos excessivos, como o vôrbito de arreia, monitorar a eliminação urinária contra a frequência ou dor, volume e curta. Nesse sentido, foi possível obter muitas informações relevantes sobre o caso, além de fomentar uma boa discussão para a equipe do estágio supervisionado. Observando também a importância desse tipo de metodologia durante o estágio, uma vez que é muito importante para a formação de profissionais capacitados acerca de diversos conteúdos. Assim também observamos como o papel da enfermagem é fundamental para a atenção e a vigilância constante, a prestação de suporte ao paciente e à família para melhorar os resultados e garantir a segurança e o conforto do paciente durante esse período crítico. Assim também como observa-se a importância de mais estudos voltados para essa temática, a fim de promover mais conhecimentos para os profissionais da saúde sobre o manejo e o cuidado adequado para promover a assistência integral e humanizada para o paciente. Essas são as referências utilizadas para essa apresentação e muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.